A diplomação dos eleitos em dezembro, a finalização da etapa de análise da certificação de responsabilidade social, o frio no estado e o alerta da defesa civil, esses e outros destaques, agora na primeira hora. A Comissão Mista, primeiro bom dia, né gente? Bom dia. Vamos lá, a Comissão Mista de Responsabilidade Social se reuniu mais uma vez no Parlamento. Agora é a hora da finalização da etapa de análise para certificação. Confira na reportagem de Camila da Costa Cunha. A Comissão Mista, que organiza a certificação de responsabilidade social e o troféu Destaque SC, realizou na Assembleia Legislativa uma reunião presencial, para finalizar a etapa de análise dos balanços sociais inscritos para a certificação deste ano. O grupo examinador é composto por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil catarinense. Ao todo, são dez entidades envolvidas nas análises. Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos participam desta edição. Estamos chegando no final, na caminhada final. Quarta-feira agora, a gente finaliza esse processo de certificação, partindo também para o processo do troféu, da análise do troféu. Ou seja, as empresas que receberam a avaliação positiva, como certificadas para a responsabilidade social agora, entrarão em uma segunda etapa, que é a segunda etapa do troféu, a análise do troféu. Após o resultado final, a comissão mista passa a avaliar entre os selecionados as entidades e empresas que se destacaram para a premiação do troféu Destaque SC. Os resultados dos julgamentos serão oficializados no dia 31 de novembro e a solenidade de premiação está marcada para acontecer no dia 5 de dezembro na Assembleia Legislativa. O espaço agora é para o comentário de Marcelo Espinosa, da agência AL. O assunto hoje é a diplomação dos eleitos. Bom dia, Marcelo. Olá, Cláudia. Olá a quem acompanha o Primeira Hora. As eleições já terminaram, mas o processo eleitoral ainda terá algumas etapas até o fim do ano, até a posse dos eleitos. No dia 19 de dezembro acontece uma solenidade muito importante. Será a solenidade de diplomação daqueles que foram eleitos aqui por Santa Catarina. Serão 61 pessoas diplomadas, o governador eleito Jorginho Melo, a vice-governadora eleita Marilisa Boen, o senador eleito Jorge Seif e seus dois suplentes, além dos 16 deputados federais e também dos 40 deputados estaduais. Essa solenidade, que é organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral, marca, digamos assim, a homologação do resultado da eleição. De tal forma que, perante a justiça eleitoral, os eleitos estão aptos para poder assumir os seus cargos em duas datas distintas. O governador e a vice-governadora tomam posse na Assembleia Legislativa no dia 1º de janeiro de 2023, em horário ainda a ser definido. Já o senador eleito, os deputados federais, tomam posse em Brasília no dia 1º de fevereiro. E aqui na Lesc, no dia 1º de fevereiro, os 40 deputados estaduais também tomam posse. É claro que os horários dessas solenidades ainda serão definidas. No caso da diplomação, o horário também ainda não foi definido. Mas já se sabe que será no dia 19 de dezembro, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como foi na última eleição. Eu volto com você, Cláudia. Obrigada, Marcelo. Bom, de acordo com o calendário eleitoral de 2022, até 7 de novembro, a emissão de certidão de quitação eleitoral está suspensa. Após o prazo, será permitido emitir o documento normalmente pela internet no portal do Tribunal Superior Eleitoral, nos sites dos tribunais regionais eleitorais e também pelo aplicativo e-título. Para obter a certidão de quitação eleitoral, os eleitores devem estar com voto em dia, ter justificado as ausências e atendido as convocações para trabalhar como mesária ou mesário, por exemplo. A certidão de quitação eleitoral é gratuita e serve para comprovar que o cidadão não tem pendências na justiça eleitoral. Sem ela, o eleitor pode ficar impedido de se inscrever em concurso público e ser investido ou tomar posse em cargo público e também receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou ainda emprego público, entre outras vedações. Fique atento então. A seguir, o alerta da Defesa Civil para o frio e neve no Estado. A gente já volta, até já. De volta com o Primeira Hora e a previsão do tempo para esta terça-feira no Estado. Comentários aqui na redação não faltam sobre a previsão do tempo. Então vamos lá. O PC fez matéria, tem informações da Ipagre-Cirã. Então, primeiro a Ipagre-Cirã. Do extremo oeste ao meio oeste, mais nebulosidade. Do início ao dia, com sol e algumas nuvens no decorrer do período. No Planalto Sul e litoral sul, chuviscos no início do dia, com condições de chuva congelada, até neve nas áreas mais altas do Planalto Sul. Nas outras regiões, muitas nuvens, algumas aberturas de sol e chuva isolada. Temperatura bem baixa devido à massa de ar polar em Santa Catarina. No oeste, máxima de 12 graus, na Serra 15. No sul e grande, Florianópolis, 16 graus, 13 no Vale do Itajaí e 18 no Norte. Bom, e diante desse cenário, a Defesa Civil está monitorando a situação do Estado. Veja aí na reportagem do Paulo César. Um trabalho totalmente técnico e de gestão. Mesmo não sendo o evento mais crítico esperado pela Defesa Civil de Santa Catarina, os efeitos fazem com que a instituição organize a estrutura para qualquer ação e reação. A previsão para os próximos dias é de frio intenso, com pequena possibilidade de neve na serra e queda brusca nas temperaturas em níveis negativos, nas áreas mais altas do Estado. Também há previsão de vendaval e agitação marítima. Associado a isso, há condição de precipitação invernal, ou seja, uma chuva congelada e uma remota possibilidade de neve, o que aqui não seria o caso de algum risco associado para a Defesa Civil. O que a gente alerta à população é quanto à precipitação invernal, essa chuva congelada, e a possibilidade de congelamento de pistas nas áreas mais altas da Serra Catarinense. A Defesa Civil atualizou um aviso marítimo associado à agitação marítima e a algumas rajadas de vento que podem ocorrer devido a essa incursão dessa massa de ar polar, ventos de quadrante sul um pouco mais intensos, porém estamos trabalhando com valores entre 40 e 60 km por hora. O monitoramento é feito e os avisos e alertas são disponibilizados em todas as plataformas de comunicação da Defesa Civil, além do site, mídias sociais, no caso de avisos. Se for alerta a curto prazo de tempo, com cerca de duas horas de antecedência, podem ser enviados por outros meios. E caso de emissão de algum aviso com risco alto, há envio através do sistema via SMS. Enquanto o Serviço de Meteorologia da Defesa Civil trabalha acompanhando a evolução do cenário, a Diretoria de Gestão de Riscos planeja ações de respostas em caso de ocorrências mais graves. Recentemente a gente também saiu de um evento climático um pouco desfavorável, onde a gente operou as barragens e isso aconteceu de maneira satisfatória. Utilizamos também toda essa estrutura, tanto de equipe, mão de obra, também dos nossos centros de logística, dos nossos centros regionais. E isso tudo funcionou colaborativamente para que a gente tivesse um bom atendimento àquela situação pretérita. Então, para essa situação agora, a gente também já está se preparando para coordenar essas ações e fazer tudo da melhor forma possível. Por conta das previsões que se desenham, a Defesa Civil disponibiliza os canais de comunicação com as Defesas Civis locais, como o telefone 199. Aos que ainda não recebem alertas por meio de mensagem de texto, pode fazer o cadastro. Basta enviar o CEP para o número 40199. Que loucura, né gente? Em pleno novembro, muito vento e frio, né? Bom, vamos levar. Bom, agora o assunto é saúde. Duas entidades na capital em busca de melhor qualidade de vida para pessoas com esclerose. A inauguração do Centro de Atendimento Especializado em Esclerose Múltipla, e na ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, é a realização de um sonho, que nasceu da dor e se transformou em uma grande onda de amor. Cerca de cinco anos atrás, a promotora de justiça aposentada, Larissa Takashima Ourix, descobriu que era portadora da doença. E, uma das consequências é a perda da habilidade da fala. Por isso, nessa reportagem, quem fala sobre as duas doenças é a Suelen Alves, que é portadora de esclerose múltipla. Essa parceria já vem desde julho do ano passado, desde julho de 2021, que a gente resolveu articular politicamente por direitos, tanto da ela, da esclerose lateral amiotrófica, quanto da esclerose múltipla. E daí a gente viu que ia dar certo, porque a gente ia ganhar cada vez mais força, notoriedade. Por isso que a gente resolveu, juntas, dar as mãos. Suelen, que já presidiu a Aflorem, entidade da Grande Florianópolis, que apoia os portadores de esclerose múltipla, esclarece as razões da abertura da sala localizada no bairro Trindade, em Florianópolis. Nós estamos localizados próximo do HU, onde os pacientes são atendidos, tanto de EM quanto de ela. E o objetivo aqui é realmente atender. Então, criar programas para esses pacientes de EM, esclerose múltipla, e de ela, a esclerose lateral. Então, aqui na sala é atendimento mesmo, e fazer programas e divulgar bastante. Mas aqui mesmo é atendimento. A atuação das duas organizações, agora unidas por terem uma sede em comum, também atua para ampliar o conhecimento dos médicos e da população em geral sobre as doenças, e usa o exemplo da Larissa para demonstrar a importância do esclarecimento. A união de esforços contribui para as pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla, e quais os caminhos para buscar os remédios que precisam e os equipamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Quem não tinha condição, vamos falar na ela, quem não tinha condição, morria. Quem não tinha condição realmente ficava muito difícil. Então, a pessoa tinha que pagar. Por exemplo, a Larissa, ela consegue arcar com as despesas dela, pela condição financeira, mas e as pessoas que não têm? Bom, falar de coisa bem boa, gente, outubro é um mês de festa aqui na comunicação da Assembleia Legislativa. Foi o mês de festa, né? Porque, não, nós, que dia hoje, gente? Hoje é dia 1º de novembro, é isso? Primeiro, né? Então, é novembro, gente, novembro, porque outubro foi o aniversário da TVAL e novembro é o mês de festa aqui na comunicação também da Assembleia Legislativa. Porque hoje, quem está de aniversário é a Agência L. São 10 anos de existência. Levar informações sobre o que é discutido e aprovado no Parlamento para a população catarinense. Esse é o principal objetivo do site da Agência L, a agência de notícias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que completa 10 anos no dia 1º de novembro. Lançada em 2012, a página foi criada com o propósito de unificar toda a produção jornalística dos veículos da Diretoria de Comunicação Social da Alesc. Desde o lançamento, uma década atrás, foram quase 3 milhões e meio de acessos, feitos por cerca de 2 milhões de usuários diferentes. São números expressivos, números que nos deixam extremamente felizes e orgulhosos, porque mostra o potencial da Agência L, né? E a importância desse serviço que é prestado pela Diretoria de Comunicação Social, que leva a informação aqui do Parlamento catarinense, que é a grande caixa de ressonância da política e da democracia de Santa Catarina para todas as regiões do Estado. Então, é uma data muito especial para todos nós e a gente tem que comemorar, porque desempenhamos o nosso papel aqui e a gente sabe que os catarinenses, lá na ponta, recebem as informações que lhes são de interesse. Todas as reportagens e imagens produzidas pelos jornalistas e fotógrafos da Agência L ficam disponíveis no site para o público em geral e também para a imprensa. Matérias produzidas pela Rádio L e pela TVA também podem ser acessadas através do site agencial.alesc.sc.gov.br, além do material produzido pelos assessores de imprensa dos gabinetes dos deputados. Em 10 anos foram veiculadas quase 12 mil matérias, mais de 9 mil galerias fotográficas, além de 14 mil notícias produzidas pelos gabinetes e 300 reportagens especiais. Boa parte do conteúdo é reproduzido por jornais e sites de todo o Estado. A capilaridade da Agência L é incrível. Nós chegamos em todos os rincões do Estado, por meio dos veículos de comunicação, jornais impressos, rádios, TVs e também para o nosso usuário final, para o catarinense, que tem acesso ao nosso conteúdo pelo site da Assembleia Legislativa e também pelo site da Agência L. Se a gente fizer uma soma simples e a nossa equipe fez essa soma, desses 10 anos, nós temos mais de 40 mil reportagens publicadas e ofertadas aos veículos de comunicação e também à nossa população. Então, a missão está sendo cumprida e muito bem cumprida por quem passou e também por quem está aqui. Ei, Nicolas, parabéns então ao coordenador e também a todos os profissionais da agência que informam como ninguém o que acontece aqui no Parlamento. Então é isso, gente. Por hoje é só. Bom dia para você. Legenda Adriana Zanotto